A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.287, 2020, declara utilidade pública à Associação do Circuito Turístico Montanha e Fé, ACTMF, com sede no município de Rio Casca. Autor, deputado Charles Santos. Declara utilidade pública à Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico. Projeto de lei nº 2.289, 2020, que declara de utilidade pública à Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico, Serras e Cachoeiras, sede no município de Argerita. Autor, deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 2.491, 2021, que declara utilidade pública à Associação de Cultura e Arte Afro-Brasileira de Santa Rita do Sapucaí, com sede no município de Santa Rita do Sapucaí. Autor, deputado João Vítor Xavier. Projeto de lei nº 3.550, 2022, que declara utilidade pública à Amar Santana do Paraíso, Vale do Aço, com sede no município de Santana do Paraíso. Autor, deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei nº 3.593, 2022, que declara utilidade pública à Associação Comercial empresarial de Goiães, a SIG, com sede no município de Goiães. Autor, deputado Gustavo Valadares. Projeto de lei nº 3.755, 2022, que declara utilidade pública à Academia Mineira Maçônica de Letras, AMML, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Duarte Bechir. Projeto de lei nº 3.810, 2022, que declara utilidade pública à Associação de Apoio aos Surdos de Barbacena, com sede neste município. Autor, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei nº 4.025, 2022, que declara utilidade pública à Associação dos Trabalhadores Autônomos, microempreendedores, microempresários, profissionais liberais em Minas Gerais, com sede no município de Juízes de Fora. Autor, deputado Mauro Tramonte. Esta presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir os pareceres. Meus pareceres contêm redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem.